O grupo se reuniu pela primeira vez em 2013. Em comum, duas paixões, as motos e a religião. Participava de um outro motoclube e eu sentia a necessidade de ter um motoclube que tivesse a nossa igreja, né? Pra mostrar pra nossa igreja que é uma igreja viva, pelegrina, que caminha, né? E a coisa foi ficando séria, foi tomando corpo, foi tomando forma e hoje nós somos em dez integrantes aqui em Curitiba. Temos mais três casais no interior do estado do Paraná também, que faz parte dos católicos da estrada e estamos aí evangelizando. Os encontros ocorrem geralmente uma vez por mês. São combinados em grupos de mensagens, em que todos podem participar. Temos o grupo dos presidentes, os organizadores e a gente marca a reunião pra definir os eventos. Com a rota do dia traçada, lá vão eles pegar a estrada e evangelizar. Na maioria das vezes, os passeios terminam em alguma igreja ou paróquia. Dessa vez, por exemplo, o grupo veio acompanhar a festa dessa capela em Campo Largo, que celebrava o padroeiro. O trabalho missionário é feito de forma indireta, sem muitas palavras. Só a presença dos motociclistas já é encarada como uma forma de evangelizar. Às vezes, só de você estar lá com o colete católico da estrada, assim, algum irmãozinho está lá meio desgarrado, assim, e fala, poxa, eu devia estar fazendo algo também pelo próximo, pela igreja. Então, a gente está sempre convidando o pessoal e levando junto, e chegamos lá e rezamos, e rezamos a dezena do terço, e compartilhamos, e confraternizamos, e assim. O símbolo escolhido para estampar os coletes foi a medalha de São Bento, um ícone de proteção que identifica de longe os católicos da estrada. É uma família. Nós, na realidade, nós ganhamos mais uma família que é o, né, e, inclusive, são pessoas seríssimas, que realmente têm Deus no coração, que são verdadeiras, são pessoas verdadeiras. Então, é isso que, na realidade, a cada dia que passa, nos cativa mais. Aos poucos, novos participantes foram chegando. Começou com os homens, mas logo vieram também as esposas e os filhos. Eu até falei para o pessoal do grupo, que, assim, que eu me senti como se eu já conhecesse eles há anos, né? Então, para mim, é uma felicidade, assim, imensa, né? O encontro que deu certo. Deu certo, graças a Deus, né? E a gente pretende continuar, né? Super feliz aí. A fusão mais recente foi com outro motoclube da cidade, que, coincidentemente, usava o outro lado da medalha de São Bento como identificação. E, através disso, eles ficaram tentando localizar a gente por um ano. E, daí, lá em Ivaiporã, através de um adesivo do nosso motoclube, eles localizaram ou alguém viu. E, daí, nós fizemos uma reunião para se integrar, né? E, aí, estamos participando do primeiro evento em conjunto aí com eles. A gente pega a paixão que cada um tem pelo motociclismo e leva eles até Deus. Quem faz a arte, quem faz a obra é Deus, né? Então, nós fazemos o nosso papel. O senhor está aí, agora é contigo. A nossa parte da Fiziano está aí. E que venham mais pessoas com a mesma ideia que nós temos. Sempre com Deus no coração, né? Sempre com a ideia de evangelizar as pessoas, né? De participar da igreja, de evangelizar as pessoas e seguir no caminho do bem, porque é o que nós precisamos hoje. Fogo do Espírito Santo Vem, fogo de amor Vem, fogo de amor Vem, fogo de amor Vem, fogo de amor